Olá, pessoal! Mais uma vez aqui, professor Júlio Silva Pena, porque a vida é dura, pra que mole? Então vamos pra cima deles! O São João passou! E agora quem vai passar é você, porque tá chegando aí os concursos. Faltam 27 dias hoje, 27 de junho de 2022. Então faltam 27 dias para a prova do concurso da Polícia Civil da Bahia, concurso da Polícia Militar da Bahia, batendo na porta, bombeiro militar também. Fiquem atentos aí, pessoal de Soldado, CFO, tudo chegando, tudo junto. E olha, eu tenho uma reunião muito importante pra decidir sobre o concurso da Polícia Penal da Bahia, que ainda é agente penitenciário. Mas tenham calma, estamos amolecendo o coração do governador, mostrando a ele que sabemos pedir com jeito. O pessoal fez besteira aí, mas nós vamos corrigir. E quem sabe ainda esse ano o concurso de agente penitenciário da Bahia. É, e vamos pedir mais vagas. Governador, mil vagas, já quebrava o galhinho. Então vamos nos ajudar aí, pessoal. Esse desafio IBFC, você que tá chegando no vídeo aqui agora, ó, já chega dando joinha. Beleza, que joinha no vídeo, chega dando joinha. Depois já se inscreve no canal. Se não tá inscrito no canal, se inscreve no canal. Aperta o sininho pra receber, porque a gente vai começar o desafio IBFC. O que é desafio IBFC, professor? Nós vamos resolver todas as questões de todas as provas de raciocínio lógico que caíram na IBFC nos anos de 2021 e 2022. Eu coloquei aqui, ó, nos anos de 2021 e 2022, todas as questões de todas as provas. Pra quê? Deixar você preparado pros concursos que tão chegando, principalmente aqui na Bahia, que quem manda é a IBFC. Então vamos pra cima. Você não tem essa lista? Professor, eu não tenho essa lista. Entra naqueles meus grupos de estudo, já tem quase 5 mil pessoas espalhadas em vários grupos. Ó, WhatsApp 71994166190, 71994166190, se inscreve lá. Professor, eu quero participar do grupo de estudo aí. Eu vou botar lá direitinho pra vocês o grupo de estudo, né, o link. Você vai dizer que concurso você quer. Você quer o quê? INSS? Você quer TJ Bahia, professor do Estado, Polícia Militar da Bahia, Corpo de Bombeiros, CFO, Polícia Civil, Polícia Penal, o que você quiser. Tem grupo de estudo lá. Lá eu libero pra vocês, ó, as provas da Polícia Militar 2019, 2019, né, foi realizado em 2020, de bombeiro, que ele tá resolvendo as questões, que é a IBFC, que não tão aqui. Edital verticalizado, de cada concurso, arrumadinho. Tô fazendo lá no Google Meet, explicando como usar o edital verticalizado. Mando pra lá muito material didático, muita dica, muitas questões. Então, só você tá lá participando que você vai ver como é que nós trabalhamos. Vamos mudar a história. A Bahia ainda vai ser o estado que mais aprova em concurso no Brasil. Então, vamos pra cima deles e vamos começar a trabalhar. Questões. Gente, por que o número 43 ali, professor? Por que 43? Vou explicar por que 43. Porque eu começo com as provas de 2021. Um, dois, três. A de 2022 começa lá na 38. Na 38 começa a resolução das questões das provas de 2022. Eu não vou começar com a 38, que a 38 é o mesmo concurso, MGS lá de Minas Gerais, mas são cinco questões que caíram em nível superior. Não muda nada. Sendo superior, sendo médio, é a mesma coisa. Mas eu vou seguir a ordem, né? Vou começar resolvendo as questões da prova de nível médio da MGS lá de Minas Gerais. Questão 43. Então, vamos começar. Você que já pegou sua lista, pediu lá no grupo de estudo. Eu tô jogando lá nos grupos de estudo, junto com o vídeo, a lista. Então, acompanhe. A gente vai estar aqui resolvendo direto essas questões. Se todo elemento de A está em B e alguns elementos de C estão em A, é correto afirmar que? Que é isso mesmo, professor? Alguns chamam de argumentos categóricos, outros de diagramas lógicos, mas é muito simples. Você só tem de entender a noção do todo, do nenhum e do algum. Tem de entender a noção dos quantificadores. É assim que funciona. Entendeu essa noção aí? Logo depois disso, você só tem de procurar quem tem educação. Como é isso? Ah, pelo menos um. Pode acontecer, pode haver. Nada de chegar no radical. Todo! Nenhum! Então, fique colado comigo que vocês vão entender o que é isso. Então, nessa questão aí, ele começou. Se todo elemento de A está em B... Pronto. Todo elemento de A está em B. É fácil representar. Vou chegar aqui e vou representar para vocês assim, ó. Todo elemento de A... Deixa eu botar mais bonitinho. Ficou feio, não foi, gente? Não ficou feio esse A aqui? Todo elemento de A está em B. Pronto. Todo elemento de A está em B. E ele depois fala... E alguns elementos de C estão em A. E... Quando ele fala que alguns elementos de C estão em A, pode acontecer de três maneiras diferentes. Uma delas seria isso aqui, ó. Eu vou até colocar aqui para vocês, ó. Seria aqui, ó. O conjunto C. E você está vendo que realmente alguns elementos de C estão em A. Mas só que poderia acontecer de outra maneira. Deixa eu desenhar aqui mais duas maneiras para vocês. Ó. Conjunto A, conjunto B. Aqui, novamente. Conjunto A. Conjunto B. Por que, professor? Três desenhos. Que poderia também ser assim, ó. Alguns elementos de A estão em C. Ó. Ó. Aconteceu. Mas nem todo elemento de C está em B. E poderia também estar assim, ó. C, ser um conjunto soberano ali, ó. Contém todo mundo. Alguns elementos de C, ó. Estão em A. Esses elementos de C aqui, ó. Já não estão em A. Nem esses elementos de C estão em A. Aqui não é elemento de B não, professor. É elemento de B, mas também é de C. Porque C contém todo mundo. Então, poderia estar dessas três maneiras. E agora? Agora eu vou observar só quem tem educação aí para falar. Todo elemento... Ele falou. Todo elemento de A está em B. E alguns elementos de C estão em A. Já criei meu círculo. É correto afirmar que... Letra A. Todo elemento de C está em B. Ó. Todo elemento de C está em B. É correto afirmar que todo elemento de C... Mas pode ser que não. Pode ser que não. Ó. Todo elemento de C está em B. Esses aqui não estão, ó. Todo elemento de C está em B. Esse aqui não estão, ó. Aqui todo elemento de C está em B. Ele falou. É correto afirmar que todo elemento de C está em B. Pode acontecer. Mas, eu não posso afirmar que também pode não acontecer. Letra B. Olha a educação dele agora como mudou. Pode haver elemento de C que não está em B? Pode haver elemento de C que não está em B? Pode. Aqui. Elemento de C que não está em B. Aqui não. Todos de C estão em B. Mas pode haver? Pode. Aqui também. Pode haver elemento de C que não está dentro de B. Então, pode haver? Pode sim, moço. Pronto. Então, vamos colocar lá a alternativa B. Pronto. Que maravilha. Mas, vamos provar porque as outras estão erradas. A letra C. Todo, todo elemento de B está em C. Todo elemento de B está em C. Pode acontecer. Todo elemento de B está em C. Mas, pode também não acontecer. Esses elementos de B aqui não estão em C. Todos esses elementos de B aqui não estão em C. Todos esses elementos de B aqui, inclusive esses que estão em A, não estão em C. Então, pode acontecer? Pode. Mas, ele foi grosseiro. Todo não vai. Letra D. Todo elemento de A está em C. Todo elemento de A está em C. Pode acontecer. Todo elemento de A está em C. Pode. Mas, também, pode ser que não. Olha, esses elementos de A aqui, não estão em C. Esses elementos de A aqui, não estão em C. Então, a única que foi educada, né? Todas seriam verdadeiras se ele botasse na frente de todos, onde tem um todo, ele botasse pode haver. Se fosse pode haver, em todas as alternativas, todas seriam verdadeiras. Mas, onde ele botou todo, não pode. Então, letra B. Vamos para a questão 44, que tem que ser rápido. Ah, gente, falando rápido aqui, tem umas pessoas me cobrando aí, pessoal que fez a prova da Polícia Civil 2018, pelo amor de Deus. Professor, me indica o advogado aí para entrar com a ação, que eu fiz mais de 70 pontos. Eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Mas, não entrem agora. Esperem primeiro. Aguarde você fazer a prova dia 24. Você vai fazer a prova dia 24 de julho. Aguarde o resultado, porque se você for aprovado, você vai estar perdendo dinheiro e tempo entrando na justiça agora. Aguarde. Calma. Agora, muita gente tem direito? Tem. É que muitos estão vendo, né? Os advogados que eu indiquei ganhando as causas, aquela coisa toda, tendo a sua prova discursiva corrigida. Calma. A gente está lutando pela reposição de vagas, que não cumpriram as mil vagas no último concurso. Então, nós entramos na justiça, porque a média do concurso era 70 pontos. A prova valia 100. Como ninguém alcançou para escrivão, e nos outros cargos não completou também para corrigir a prova discursiva, eles aumentaram o valor da prova para 200, mas a média continuou 70 pontos. Eles corrigiram as redações de todo mundo, as discursivas de todo mundo, os estudos de caso, dos 1.500, todo mundo que eu falo, os 1.500, que era 1,5 vezes o número de vagas, e não completou as vagas. Dessas 1.500 provas discursivas, só 309 alcançaram a média. Então, agora o restante está querendo que corrija a prova discursiva. Os que corrigiram a prova discursiva estão entrando, exigindo a recorreção da prova, e os que não tiveram a redação corrigida, a prova discursiva corrigida, estão entrando, pedindo também a recorreção para ver se alcança a média de 70 pontos na prova discursiva, e também é chamado. Porque tem de ter a reposição de vagas. As vagas não foram completas, eram mil vagas. Mas deixa isso para lá, só deixa para depois do concurso. Aí você entra em contato, fala comigo, entra nesse contato, nesse telefone aqui, eu deixo você em stand-by. Mas se preocupa agora, a cabeça tem de estar no concurso. 27 dias. Gente, 44. A frase, se Carlos foi aprovado no concurso, então começou a trabalhar imediatamente. equivalente a frase, uma questão de equivalência da condicional, se então, qual é a fórmula? Não é fórmula não, mas a equivalência da condicional, que eu conheço, vou colocar aqui para vocês até, se P, então Q, é equivalente, a chamada contrapositiva, nega as duas e inverte. Se não Q, então não P. Nós vamos negar as duas e inverter. É assim que você faz a equivalência da condicional. Cuidado, não confunda, não é a negação. A negação a gente brinca, é aquela regrinha que eu criei, mãe né, mantém a primeira e nega a segunda. Aqui é equivalência, não é negação. Não é negação da condicional, é equivalência da condicional, é a contrapositiva. nega as duas e inverte. Olha que a primeira proposição vai para a segunda e a segunda vai para o lugar da primeira. Então ficaria como esse resultado, professor? Vai continuar assim então, então ia ficar. Se, sabemos que estamos falando de Carlos, se Carlos nega a segunda, não começou a trabalhar imediatamente, então ele não foi aprovado no concurso, que também tem negação segunda. Então, ó, o que é que aconteceu aí? Se Carlos não começou a trabalhar imediatamente, então ele não foi aprovado no concurso. Você vai procurar alternativa lá? Não tem. A letra A, até que ele inverteu, ó. Se Carlos começou a trabalhar imediatamente, então foi aprovado no concurso. A letra A só não é verdadeira porque ele não negou as duas. Tem que negar as duas. Se ele bota aí, se Carlos não começou a trabalhar imediatamente, então não foi aprovado no concurso. Se ele faz isso, pronto, a letra A seria verdadeira. Então as outras, eu já vi que não tem sim então. Eu tô vendo que as outras três têm um ou. É sinal que, como eu não achei a alternativa, chama a NELMA! Isso! A NELMA, na verdade, gente, ela é a vota da equivalência da disjunção. Só que nós usamos muito porque como, ó, a equivalência da disjunção vira uma condicional. Então a vota é a mesma coisa. Entendeu? A equivalência da condicional também pode virar uma disjunção. Se A é igual a B, B é igual a A. É mais ou menos isso. Então vamos lá, ó. Chamar a NELMA! O que é que acontece? O C então vai sumir e o conectivo vira OU! As três alternativas B, C e D já tá com OU! Mas agora eu tenho que saber que o que é NELMA nega a primeira, o conectivo vira OU e mantém a segunda. Negue a primeira! Carlos não foi aprovado no concurso ou mantém a segunda. Começou a trabalhar imediatamente. Não mexe nada! Pronto! Vamos procurar a alternativa que tenha isso. Olha, a alternativa está na letra D de dado. Carlos não foi aprovado no concurso ou começou a trabalhar imediatamente. Então a resposta dessa questão é letra D de dado. Vencemos mais uma em breve. Eu volto com outros vídeos resolvendo todas as questões do desafio IBFC. Vem aí também um vídeo especial falando sobre aquelas estratégias que você vai usar na prova. A técnica do chute. Lógico que eu tô chamando o pessoal nos grupos lá, mandando um link do Google Meet. A gente tá fazendo reuniões particulares, que nem tudo pode ser aqui no YouTube, né? Senão a gente dá na mão pros concorrentes também. Então a gente tá ajudando muita gente lá que gostam do meu trabalho, que aceitam esse meu trabalho, essa minha missão, vim do Canadá pra fazer isso e tô no pique aí. Talvez eu volte pro Canadá, mas vai continuar, não tem problema não. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por tudo. A vida é dura pra quem é mole. Insista, persista e não desista. Galera, valeu galera!